Nesse vídeo aqui, você vai aprender um protocolo que vai diminuir o seu estresse, diminuir o seu cortisol, te colocar pra dormir melhor. Com isso, você vai ter várias outras melhoras, como maior liberação de H, de testosterona. Você vai ter uma memória melhor, toda a sua velocidade de processamento cerebral melhora também. Caraca, quanta coisa boa, né? E você ainda vai ficar mais alegre, porque o estresse te deixa com raiva, não é? E olha que é uma coisa maravilhosa. Antes da gente começar a falar de tudo isso, você que não se inscreveu aqui ainda, você precisa se inscrever. Sabe por quê? Porque você vai ajudar a gente, mano. Estamos chegando a usar marca de 400 mil, eu preciso da sua ajuda. Muita gente assiste aqui o nosso conteúdo e não se inscreve. Dá essa moral aí, vai. É só um cliquezinho, né? Vocês sabiam que o estresse diminui a libido? A vontade de fazer sexo. Ou seja, com o protocolo que você vai ver aqui, você também vai melhorar a sua libido. Ah! Isso é bom demais! Você vai fazer um cardio em casa. Ó, vamos lá. Seguinte. De verdade, gente, é sensacional. Quando eu tive acesso a isso, eu não acreditava no potencial que isso tem. E vou confessar pra você que prescrevi isso pra alguns alunos sem confiar muito. E eu vou sintetizar aqui pra vocês duas histórias. Duas alunas me procuraram pra fazer um trabalho de hipertrofia. E aí, existe um questionário pra saber se você está estressado ou não. E aí, se você quiser fazer o teste e saber se você está estressado ou não, você clica no link que tem aqui na descrição, ó. Você vai responder umas perguntinhas e você vai ter o resultado. Fiz o questionário com elas ali na avaliação física e detectei ali um nível alto de estresse. Uma delas queria hipertrofia e ela já treinava muito bem. E eu tirei ela da musculação. Deixei ela sem fazer musculação por duas semanas. Você já vai entender isso. Segura. E para minha surpresa, nessas duas semanas, ela diminuiu massa gorda e aumentou massa muscular. Sem fazer musculação. Então, eu falo pra minha surpresa porque foi mesmo. Eu fiz a avaliação dela de novo pra saber o que tinha acontecido. Porque eu não acreditava nisso. A outra aluna, passei pra ela o protocolo. Eu vou falar pra você que assim, ó. Três dias depois, eu estava na sala de aula. Eu ainda estudava nessa época. Eu estava na sala de aula e aí o meu telefone toca. Atendi e ela me falou, Lárcio, eu liguei só pra te agradecer. Foi o que aconteceu. Ela falou assim, olha, meu sono melhorou absurdo. Meu humor melhorou muito. E diga-se de passagem, o meu marido também está te mandando um agradecimento e um abraço. Ou seja... A libido melhorou também. Olha que fantástico. De verdade, galera. É uma parada surreal. E o mais legal disso tudo é que é uma coisa que vai te ter um custo zero. Custo zero. Zero, 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 zero. Então, vamos ao protocolo? Vamos entender? O seguinte. Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele diz que para você reduzir o estresse de alguém, você precisa prescrever, claro, essa pessoa precisa fazer, né? No mínimo, 20 minutos de aeróbio na zona regenerativa alipolítica. Calma, já vou explicar isso. Então, são 20 minutos de aeróbio da regenerativa alipolítica, três vezes na semana ao menos, beleza? No mínimo, três vezes por semana. E no mínimo, de duas semanas, a pessoa já observa absurdas melhoras. Exatamente por isso que a aluna lá, depois de duas semanas, eu fiz a avaliação dela novamente e me espantei com o resultado. Então, vamos voltar, vamos falar de novo? Você vai fazer aeróbio... Já vou te passar a intensidade, já vou te explicar. Calma, fica tranquilo. Você vai fazer aeróbio três vezes na semana, 20 minutos, nessa zona que eu falei, durante duas semanas. Mas assim, de verdade, você faz uma semana, você já percebe que muda. Termina a segunda semana, é outra pessoa, é outro sono, vocês não fazem ideia. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, né? Se você for, como a gente aqui de São Paulo, e aí o estresse, ele pega mesmo nós. Você vai mandar esse card aí, vai resolver a sua vida. Galeração, que merda de zona é essa? Que negócio é esse de regenerativa ali, política? Gente, é o seguinte, existem várias zonas de frequência cardíaca. Se você não conseguir fazer os cálculos, é simples, você não precisa fazer. Vou te ensinar o seguinte, quando você tá aqui, ó, normal, relaxado, você tem uma respiração normal, beleza? Essa zona de trabalho, ela não faz nada, tá? Não adianta fazer um cardio nessa frequência que não vai resolver esse problema. Você precisa elevar um pouco a frequência. Sabe quando você começa a ficar ofegante? Quando você começa a ficar ofegante, e aí você tá respirando somente pelo nariz, tá? Você sente que a sua frequência, ela tá um pouco mais alta. Tanto a cardíaca quanto a respiratória. Aí, no começo, quando você começa a ficar ofegante, você já pode caracterizar isso como a zona regenerativa. Gente, tem percentual, caramba, 4, eu não vou falar disso mesmo, porque não interessa. Vamos direto ao ponto. Você me conhece, você sabe como é que eu sou. E só pra você saber como é que eu sou, saber que eu não fico enchendo vídeos de coisa e te trago o papo reto, você precisa se inscrever aqui no canal, dar essa moral pra gente. A gente tá chegando nos 400 mil aí, eu preciso, eu quero muito essa marca e você vai me ajudar com ela. Então, já dá uma dedada aí agora se você ainda não fez isso, tá? Vamos lá. Então, ó, começou o cardio. Começou a ficar um pouco ofegante? Já tá bom, já tá bom, beleza? O que que muito acontece? Se você estiver num nível de estresse alto, você vai achar que não tá fazendo nada. Por quê? Porque você tá acostumado com coisas mais adrenérgicas. Um cardio mais pegado, mais porrada. E é exatamente o contrário. A gente vai na contramão dessa parada. A gente vai na contramão do seu modus operandi. Então, você vai perceber, você vai falar, caraca, mas sério mesmo que é isso aqui? Nossa, mas parece que eu não tô fazendo nada. Então, é isso mesmo, tá? Zona lipolítica, o limite. O máximo que você pode chegar. Pros estressadinhos que vão acelerar o cardio. Eu sei que eles vão. Sei, sim, você vai fazer isso. Eu já fiz. Eu sei como é que funciona. E todos os alunos que eu passei esse protocolo, eles me relataram a mesma coisa. Lárcio, mas dá uma vontade de aumentar. Eu falei, mas não é pra aumentar. Aguenta. Segura aí. Tá? Calma que tem mais informação. E tem mais uma informação que eu vou trazer pra vocês, que é sobre onde fazer esse cardio. Você pode potencializar esse negócio. Calma. Vamos chegar lá. O limite superior é quando você não consegue mais manter a respiração pelo nariz. Sabe quando você começa aqui o cardio, ó? Aí você vai aumentando. Chega uma hora que você não aguenta mais e você começa a respirar pela boca. Não precisa estar tão ofegante assim. Tá? Mas quando você começa... Já passou. Você já tá acima do que eu quero. Volta. Então você vai respirar unicamente pelo nariz. Unicamente pelo nariz. Começou a ficar ofegante? Já tá legal. Já tá bom. Para aí. Tá? Claro, né? Se você tiver algum problema nasal que dificulte a sua respiração, isso não vai valer muito. Aí você vai precisar calcular tudo e tal. E eu acho que eu já fiz vídeo aqui pra vocês sobre isso, hein? Dá uma agulgada aí. Eu não lembro, tá? Muito bom. Agora é o seguinte. Você já entendeu como é que faz. Qual é a frequência? Galera, senhor. Que aparelho eu faço? Eu faço esteira? Eu faço bike? Eu corro na rua? Eu ando de bike na rua? Ou eu subo escada? Ou eu faço transporte elíptico? Não pulo corda? Faço polichinelo? Primeiro, você vai fazer o cardio que você quiser. Simples assim. Aquele que você gosta mais. Ah, não é isso? Eu não gosto de nenhum deles. Então, aquele que você menos gosta. Você fala, puta, esse é o menos pior. Aí você vai nele, tá? É isso que você vai fazer. Porém, porém, se você tiver a oportunidade e não for algo difícil pra você, porque se for muito custoso, só o fato de você fazer acontecer já vai te gerar estresse. A gente não quer isso. Se for tranquilo pra ti, você fazer caminhada na rua, ao ar livre. Se você conseguir fazer essa caminhada onde tem natureza, árvores e tal, show de bola. Tipo parque. Caraca, sensacional. Agora, se eu moro longe do parque, consegue fazer na rua? Mano, legal. Vai ser melhor pra você. Claro, né? Então, cuidados aí com o protetor solar, se você for fazer em um momento que tiver sol e birbiri pororo. Você não é criança, né? Você sabe dessas coisas. Por que eu falo isso? Porque estudos indicam que o aeróbio ao ar livre. Caraca, olha que legal, mano. O aeróbio ao ar livre, ele tem um efeito maior contra a depressão. E se a gente pensar em depressão e papiriri pororo, tipo, mano, o efeito sobre o seu corpo é melhor. Tá bom? Vai liberar mais endorfina e é isso que a gente quer. Baixar o cortisol, subir a endorfina. Então, olha que videozão, né? É videozão ou videão? Não sei, é isso. O vídeo não aumenta ativo. De verdade, esse vídeo aqui, mano, ajuda gigante. Eu vou falar para vocês que muitos alunos já passaram por esse protocolo na minha mão e tiveram, assim, melhoras absurdas. Tá bom? Valeu! Até o próximo vídeo.